Ai vocês sabem que é ela, ela, a Aurora Diablo, no shape Femme Queen, Femme Queen, eu sou Femme Queen Você sabe o que é Femme Queen? Eu vou falar pra tu Femme Queen é umas gata bonita que se tu folgar elas fode teu Femme Queen é umas gata bonita que se tu folgar elas fode teu cu Só tenho a cara de santa, mas não sou tanto assim Ou sai da minha frente ou vai conhecer o que é Femme Queen Só tenho a cara de santa, mas não sou tanto assim Ou sai da minha frente vai conhecer o que é Femme Queen Femme Queen, Femme Queen, Femme Queen, eu sou Femme Queen Ai 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 100 com garganta vai London manda a sininho é o mesmo dedo não são gods não são WHO? é isso De feminina, feminina, rrrra Eu profetizo muito Cate Cate, Cate, Cate Eu profetizo muito Cate Cate, Cate Cate Ela tem pau Ela tem, ela tem, ela tem pau Ela tem pau Ela tem, ela tem, ela tem pau Ela quer gozar Ela quer gozar Oi tá Vita Pereira Aurora Miau 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 Eu disse um cut eu disse dois cut Eu disse dois cut, cut cut, cut 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 Dança sua filha da puta Dança sua filha da puta da puta dança sua filha da puta sua puta ela não é a Katrina ela é fura com dois mil ela é travesti original do brasil ela não é a Katrina ela é fura com dois mil ela é travesti original do brasil ela é travesti original do brasil 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Oi, bate, oi, bate que bate, rebate Bate, bate o leque Oi, bate que bate, rebate Bate e faz carão Carão, carão Carão Bate que bate, rebate Rebate, rebate, rebate Rebate, rebate, rebate Rebate, 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 faz carão Tá, 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 faz carão Tá, 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 faz carão De fanqueens, de fanqueens Tô de fãають, tu de fãn, tu te fãn, tu de fãn queen Prca cá prca, prca ca 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 me, pe-ca ca 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 meame Prca cá prca ca 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 meameameameameameameameameameameameame 2015 Afro boneca, afro geneca afro boneca Afro boneca, afro geneca Bruca-ca-ca-neca, cuca-ca-ca-neca Turca-ca-ca-ca-neca, cuca-ca-ca-ca-ca Boneca, cinneca Bread filão be match, Aldous filão be match Tillä spiral, jovem vi